Então, eu poderia dizer que nesse ponto, não estou dizendo que havia um conflito, mas havia uma divergência entre o senhor e o presidente da república. Valdo, esquece o presidente. Eu vim discutir a saúde e o isolamento social. Valdo, esquece o presidente. Eu não vim discutir o presidente. Mas eu estou perguntando exatamente isso. Eu não vou responder isso. Eu não vim discutir o presidente. Mas eu estou querendo enxergar onde vai chegar. Você está fazendo tudo que eu pedia para você não fazer. Eu acho que isso é ruim para o Brasil. Polarizar é ruim para o país. Polarizar é ruim para a população, para a sociedade. Eu não estou querendo polarizar. Eu estou querendo entender a posição do senhor. Eu estou querendo entender a posição do senhor. O senhor, então, não é a favor somente do isolamento vertical. O senhor é contra isso. Isso é isso que você vai dizer, que eu sou contra o isolamento vertical. Preciso que você fale o que eu disse e não o que eu não disse. Eu preciso que você diga que eu sou a favor de um isolamento mais seletivo. Nem vertical, nem horizontal. Só espero que você não foque no vertical, porque foi o que o presidente falou. Porque aí você vai estar fazendo uma coisa que não é boa para o Brasil. E é polarizar na hora em que a gente mais precisa de harmonia. Eu acho que isso não é legal. As medidas que tinham que ser tomadas, todas foram tomadas. Sua visão está absolutamente errada. Eu não sei de onde você tirou isso. Só pode ser que você está errado. Ninguém, todo mundo tem compa... Eu gostei de você falar, então deixa eu falar, por favor. Ninguém deixa de ter compaixão pelas pessoas que morreram. Ninguém. Eu posso te garantir que, enquanto eu estive lá, compaixão era uma palavra-chave. Eu realmente não estou entendendo o que você estava falando, mas segue, vai. Eu lamento que você pense assim e eu lamento que você fale isso em uma televisão como essa. É muito ruim para a sociedade você fazer isso. Isso é um desserviço para a sociedade. Se você quer saber o que você está fazendo. Isso é um desserviço para a sociedade. Eu acho que você não deveria conduzir dessa forma. Se você quer saber. E o senhor acha que o presidente minimiza o coronavírus quando ele vai a esse tipo de manifestação? E leva o ministro João? O presidente faz as escolhas dele. Eu não vou julgar o presidente. Vou deixar isso bem claro. Senão eu vou estar polarizando tudo o que eu falei que é para não fazer. O presidente fez as escolhas dele. Ele tem o comportamento dele. E ele, de alguma forma, isso vai ser lá na frente. Não sei se na próxima eleição. Aí o povo vai dizer o que acha dele. Mas eu não vou julgar o presidente agora. Eu não vou fazer isso. Eu não vou julgar o presidente.